No Vale do Mucuri, outro piloto morreu na rodovia que liga a cidade de Poté até o Flotone. O acidente foi entre a motocicleta que ele pilotava e um carro de passeio. A batida frontal entre a motocicleta e o carro foi na MG 217, próxima à cidade de Poté. Helder Alves de Souza, de 26 anos, morreu na hora. No carro tinham duas passageiras com lesões leves. Para a Polícia Militar, rodoviária, as curvas desta rodovia são perigosas. A rodovia MG 217, assim como as demais, é muito sinuosa. Todos os pontos exigem uma atenção redobrada dos motoristas. A imprensa sempre está alertando. Infelizmente, alguns motociclistas, não estamos falando que é esse caso, eles andam na velocidade um pouco maior e se perdem nas curvas. Vez ou outra, deparam com algum veículo e ocorre uma colisão que acaba gerando lesões gravíssimas ou, nesse caso, a morte do condutor. Estamos bastante preocupados com essa situação. Estamos orientando os motociclistas, mas também depende deles um comportamento mais defensivo. A morte de Helder Alves foi o mais grave acidente no período do Carnaval nas rodovias estaduais do Nordeste Mineiro. A polícia registrou também saídas de pista em outras rodovias. A Polícia Militar Rodoviária foca suas atenções na Operação Retorno e faz um alerta aos motoristas que obedeçam a lei do descanso e que não excedam a velocidade no retorno para chegar rápido ao local de destino. As fiscalizações continuam. Os policiais verificam os documentos e as condições dos veículos. O policial pede cautela aos condutores para viagens seguras após quatro dias de folia. O retorno é mais complicado do que a ida. Normalmente, os acidentes mais graves ocorrem na volta. As famílias querem aproveitar até o último minuto, saem naquela pressa, principalmente na terça-feira, na parte da tarde e noite, e na quarta pela manhã, uma vez que algumas pessoas trabalham na parte da tarde. Nós sempre alertamos que a família pode aproveitar até o último minuto, mas o motorista deve descansar horas antes, uma vez que a viagem é muito cansativa, a rodovia vai estar bastante movimentada, muito fluxo, dificuldade de ultrapassagem, e esse motorista deve estar em plenas condições. Nós pedimos que não façam a viagem no período noturno, uma vez que a rodovia perde um pouco a visibilidade, principalmente a MGC 418, onde temos vários pontos sem a sinalização horizontal. A faixa amarela contínua na pista não permite ultrapassagem. A pressa dos motoristas parece ignorar essa regra do tráfego. A manobra do motorista quase provocou uma batida frontal. Até motoristas profissionais também fazem a manobra proibida. O militar alerta que isso não é permitido. A proibição é para faixa contínua amarela. O DR colocou essa faixa justamente para facilitar a vida dos motoristas, mas temos alguns pontos que não temos ela. Tem retas que os motoristas anteriormente tinham autorização para ultrapassar, atualmente ela continua com faixa única. Pedimos aos motoristas que resolverem fazer a ultrapassagem que observem com bastante cautela o comboio e se existem veículos em sentido contrário. O militar chama a atenção dos motoristas quanto ao respeito à distância entre veículos, para evitar acidentes. Pelo fato da MGC 418 estar em reforma, nós temos vários pontos em que os motoristas reclamaram da trinca de vidros devido ao lançamento das pedras. Pedimos que mantenham a distância de segmento do veículo da frente e reduzam a velocidade sempre que perceberem trechos em obras. Nós tivemos várias saídas de pista em decorrência de motoristas que se assustaram com as britas, pisaram no freio, perderam o controle e desceram na ribanceira. Obrigado. Obrigado.